O projeto de extensão de ensinar robótica usando Arduino em escolas públicas surgiu há uns oito anos atrás, ideias trocadas com alunos da mecatrônica, onde então começamos a pensar em implantar esse projeto em escolas públicas, atendendo adolescentes. Desde que eu comecei no ensino médio, já começo a pensar mais no mundo do trabalho, pois TI é minha vontade e logo eu conectei as ideias. E como não é uma oportunidade que sempre está aí, disposta, eu achei que fosse a melhor opção. Contribui para o meu estudo porque tem pouco tempo que eu entrei na escola e acabou que fazendo grupos eu conheci meus colegas, aprendi a trabalhar com eles e desenvolvi também um raciocínio que eu não tinha. Eu quero ser em engenharia mecânica, projetar carros, mas o que eu quero fazer muito também. Quero pegar carros antigos ou outros modelos e modificá-los, deixá-los bonitos, tipo uma faça antiga peça de arte. A gente tira o aluno muitas vezes de uma realidade muito dura e mostra a chance dele seguir uma profissão, dele melhorar de vida, melhorar a vida dos pais. Então a gente abre oportunidades e mostra para eles o seguinte, é possível. Música Os alunos que participam desse projeto hoje são alunos dos cursos de engenharia. E nós abrangemos tanto o Instituto Politécnico, o IPUC, mas também estamos recebendo alunos do ISEI, de engenharia de computação, engenharia de software, mecatrônica, mecânica. Foi minha primeira experiência profissional de fato que eu levei para as minhas entrevistas de estágio depois, explicando como o projeto havia desenvolvido em mim habilidades comportamentais, que são chamadas hoje de soft skills pelo mercado, então habilidades de liderança, organização, comunicação, além também de toda abordagem de robótica que desenvolve a questão de raciocínio lógico. Eu acho que foi bem importante para a minha formação profissional e acadêmica também. Então eu estar podendo ajudar os alunos, estar fazendo alguma diferença para eles, acaba sendo bem interessante, bem diferente na minha vida pessoal. Antes do projeto, eu era muito tímido, não conseguia chamar a atenção das pessoas, eu tinha pouca habilidade de liderança, pouca habilidade de fala mesmo em geral. Aí o projeto, ir nas escolas, chamar a atenção dos meninos, dar aula para eles, está me ajudando muito a desenvolver essas partes. Sempre quis repassar essa vontade de TI que eu tenho. E principalmente depois que eu passei pela experiência no ensino médio, eu vi o tanto que é importante, tanto para as pessoas poderem conhecer um pouco mais sobre TI, que é um pouco o que falta nas escolas hoje em dia, eu acho, para ter a oportunidade de mexer na prática mesmo. Ao final do curso, a gente consegue ver algumas pessoas já perguntando nossa, eu quero fazer, como é que funciona isso? Nossa, eu quero fazer isso aqui lá para casa? Então, esse é o intuito do projeto. É despertar aquela chavinha na cabeça das crianças e que pensa olha, eu posso ser melhor, eu posso trabalhar com isso. Os que se interessarem, os que tiverem mais afinidade vão prosseguir. Então, aqui, realmente, a gente tem a missão de despertar essa paixão mesmo, sabe? Esse interesse pela área. Foi uma parceria muito boa da PUC, uma vez que os nossos alunos do primeiro ano do ensino médio ficaram extremamente motivados em fazer novos cursos de informática. A partir do momento que eles foram assistindo às aulas dos monitores, foi criando uma expectativa muito maior e foi um sucesso na escola. Então, eles já trocam muito com esses alunos que já estão lá, informações de como é a universidade e até na aptidão deles, né? A aptidão para o curso que eles querem, de onde eles querem partir, né? Então, tudo isso traz muitas benefitorias para os nossos alunos. É o primeiro passo para um engajamento profissional, para uma experiência profissional, onde você vai ter oportunidade de desenvolver muitas habilidades que são requeridas aí pelo mercado. Esse projeto, ele tem esse papel também em contexto nacional, né? Que é tentar contribuir para o desenvolvimento econômico e social. Isso é fundamental para trazer esses alunos de escola pública para ter uma formação mais profissionalizante e amanhã arrumar um emprego melhor e ajudar no desenvolvimento do país.